Olá, canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe um artesanato pet muito legal. Hoje nós vamos fazer uma caminha para os nossos pets feitos de cano de PVC. É isso daí, aqueles canos de construção. Gente, o custo-benefício é muito legal. Ele custa barato, a cama é fácil e rápida de ficar pronta. Qualquer um aí na sua casa pode montar essa caminha. Como eu disse, ela fica bem mais baratinha, porque se você for comprar uma caminha dessa no pet, vai custar o olho da cara. E assim, ele é super forte, resistente, aguenta tanto os gatinhos quanto os cachorrinhos. E gente, ficou uma gracinha. Você pode pintar os canos, deixar ele bem alegre. Nós pintamos os nossos de azul, para o Paçoca, para o Mingau e para o João. Mas a Dona Florzinha quis usar e vocês vão ver aqui no vídeo que gracinha. Bem facinho. Vamos lá então, que o meu esposo Leandro vai ensinar o passo a passo para vocês, tá bom? Mas não esquece do nosso like. E se você gostar desse vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais, tá bom? Beijoca no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bom, para a gente fazer a nossa caminha de gato, nós vamos precisar dessa conexão em formato T. Nós vamos precisar de oito conexões deste formato. Conexões 3 quartos. Vamos precisar de oito conexões de, eu chamo cotovelo. E 20 pedacinhos cortados de cano de PVC, 3 quartos também. Agora eu vou mostrar para vocês como eu vou montá-los. Bom, primeiramente a gente vai pegar dois caninhos de 30 centímetros e uma conexão em T. Nós vamos juntar um ao outro. Bom, depois que vocês juntaram os dois pedacinhos de 30 centímetros com o cotovelo, vocês vão fazer oito desses. Aqui já estão os meus oito parzinhos. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer o quadrado, a moldura da nossa caminha. Deixa eu separar aqui quatro. Agora o que nós vamos fazer é isso daqui, até formar um quadrado. Agora eu vou pegar quatro cotovelinhos para juntar os cantos dele. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um detalhe, tá pessoal? Quando vocês juntarem, o buraquinho do T aqui no meio tem que ficar para cima, de todos os lados. vocês não precisam forçar muito aqui, para ter como ajeitar depois. É só encaixar de levinha, porque senão fica difícil para a gente acertar os detalhes. Então, vamos lá. Bom, eu já fiz os encaixes. Como vocês podem ver, ficam um quadrado. As conexões estão todas viradas para cima. Bom pessoal, eu resolvi trazer a minha moldura aqui para o chão da minha sala, para ter uma melhor visualização de como tem que ficar. Como vocês podem ver, os quatro cantos das minhas conexões estão viradas para cima dos meus T's. Aí, vocês vão fazer duas molduras iguais a essa. A minha outra já está aqui. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar esses dois pedaços. Aqui eu estou com quatro caninhos, cortados de 30 centímetros, tão bem igual os outros. Nós só vamos encaixá-los aqui, ó. Vou encaixar bem de leve, e depois, na hora que estiver tudo montado, eu venho forçando todos os lados. Bom, se eu fiz tudo certo, é para encaixá-los um no outro. Aí, é só acertar aqui. Como vocês puderam perceber, eu não usei nenhum tipo de cola, apenas encaixe. Não é necessário usar cola de nenhum tipo. Esses canos encaixam bem. E ficam firmes. Agora, é só forçar. Bom, a minha estrutura já está montada. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pintá-la. Se vocês quiserem, também nem precisa. Aí, eu vou pedir para a Adriana fazer um... Costurar... A nossa rede, que vai aqui em cima. Tá bom. Eu vou estar aqui. Mas comigo tá lógica! Eu vou fazer um número 해도 1 vai ler! Não sei. A gente teria uma ideia aqui. Não sei. Mas eu vou passar. Eu não sei. Mara ou não. É impossível! Não sei. Nós estão eram resenadas. Então, mas... Bom pessoal, eu pedi para a Adriana, ou a Quiquinha Arqueira como vocês conhecem, costurar um pedaço de pano para mim, o pano tem 50 por 50, é um quadrado, eu costurei dos dois lados para ficar mais firme, aí o que ela fez, em cada canto ela costurou uma fitinha, essa fitinha vai servir para nós amarrarmos a nossa rede no nosso suporte, vamos lá então para mostrar para vocês como nós vamos fazer, ó pessoal, Leandro está amarrando os paninhos ali e o João já está querendo deitar, ó, a gente amarrou os quatro lados, vou amarrar o último aqui para vocês verem, Vou dar um lacinho para ficar mais bonitinho E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.